Olá, o Brasil acolhe todos os anos milhares de pessoas vindas de várias partes do mundo. Não são apenas migrantes, muitos são refugiados. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que mostra a partir de agora as histórias daqueles que tiveram que deixar para trás as próprias origens com o motivo, sobreviver. O refugiado é toda pessoa que, por um fundado temor de perseguição, por sua religião, sua raça, pertencimento a um grupo social ou opinamento político, ele não quer ou não pode permanecer no seu país de origem. Então são pessoas que sofrem um fundado temor de perseguição por alguns desses elementos ou, ao dispositivo da lei brasileira, aqueles que, em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos, também não podem ou não querem permanecer no seu país de origem. O Brasil tem a Lei 9.474, de 1997, que dispõe sobre o reconhecimento da pessoa refugiada. Entre os pontos principais estão aquele indivíduo que está fora do país por medo de perseguição, que não possa retornar ao território de origem ou que seja vítima de grave violação de direitos humanos. Mais de 5.200 refugiados vivem hoje no Brasil. Há refugiados que dizem que aqui encontraram um novo lar. Gente como o administrador de empresas de Bangladesh, Mohamed Farouk. Eu gosto muito do Brasil. Qual pessoa mora no Brasil? Ele gosta dele também muito. Porque eu moro agora no Brasil. A cubana, Lóida, que adota aos poucos a nova origem. Tem que integrar você. Sei como você. Sou brasileira. Ou também cubano, Andrias, que agora pode expressar o que pensa politicamente, sem ter o receio de ir para a cadeia. Aqui me sinto uma pessoa livre, uma pessoa que pode luchar por um objetivo, por um futuro melhor. Essa, digamos, categoria de cidadão sem pátria vive com medo. E existe porque existem os regimes autoritários, que reduzem a quase nada o direito da população de pensar, de expressar ideias que vão contra os governos. Os conflitos internos, as perseguições, as guerras. Um planeta em ebulição política, religiosa, ideológica. Temos tido por volta de mais de 70 nacionalidades solicitando refúgio aqui no país. E isso tem evoluído no tempo. Por exemplo, nos anos passados, no ano 2010, 2011, 2012, fundamentalmente eram os colombianos que solicitaram o refúgio. Já no ano passado, já tivemos mudanças importantes. No ano passado, no ano 2013, por exemplo, nós tivemos já também outras nacionalidades, como os bangladeses, os senegaleses, os libaneses, os sírios. No Brasil, os colombianos que solicitavam refúgio, em grande número, já não fazem mais por causa dos acordos firmados entre os países integrantes do Mercosul. Os colombianos deixaram de ser a principal nacionalidade solicitando refúgio, mas é ainda a principal nacionalidade refugiada dentro do país. Porque se a gente consegue avaliar todos aqueles casos de refugiados reconhecidos, que já foram reconhecidos, acumulados, porque eles não deixam de ser refugiados. As populações dos países em conflito pagam o preço, mas quando fogem, tem proteção internacional. Os direitos que ela tem são de ser protegida pelo sistema internacional e de ter a sua demanda de refúgio ouvida pelo país receptor. E a gente tem que entender que essa solidariedade internacional se estabelece através da aceitação do país ante a Convenção Internacional para a Proteção dos Refugiados. Em 28 de julho de 1951, foi adotada a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto do Refugiado. Ela estabelece padrões básicos para tratamento de refugiados, que devem ser aplicados sem discriminação de raça, religião, sexo e país de origem. O Protocolo de 1967, confirmado por 141 países signatários da Convenção, ampliou as garantias aos refugiados. Pelo princípio de non-refoulement, o refugiado não pode ser expulso ou devolvido para o território onde sofra perseguição. O ACNUR é quem supervisiona. O ACNUR é a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Acho que é a forma mais simples de explicar. Agora, sendo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, tem como mandato principal, dado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, garantir que os estados assinatários da Convenção dos Refugiados de 1951, e o Protocolo 67, que são os instrumentos, as ferramentas fundamentais do direito internacional que cuidam do tema dos refugiados, seja, de fato, implementado por esses estados assinatários desses instrumentos. Então, o nosso mandato principal é garantir essa proteção. O coordenador dos assuntos de refugiados do Ministério da Justiça diz que o Brasil tem cumprido bem esse papel. Qualquer pessoa, qualquer cidadão em território nacional, essa é uma diferenciação, a lei brasileira, diferente de outros países, ela prevê que a solicitação de refúgio, o acesso ao procedimento, ela só pode se dar após a chegada no território nacional. E, estando em território nacional, qualquer cidadão tem o acesso ao procedimento de refúgio. Então, hoje, a partir de 13 de maio de 2014, quando houve uma facilitação desses procedimentos, ele se dirige à Polícia Federal com o seu termo de solicitação de refúgio preenchido e indica àquela autoridade que deseja manifestar o reconhecimento da sua condição de refugiado. Esse termo é prontamente recebido pela autoridade policial, que, de imediato, entrega a essa pessoa o seu protocolo de refúgio. Esse protocolo é documento fundamental e documento de cidadania válida em todo o território nacional que dá acessibilidade de direitos a essas pessoas.